Primeiro tempo aqui no estádio Pereirão, aonde o time de Governador de Rocha está vencendo a equipe do Atalanta de Tumtum. Meia Meia, um jogo para mim diferenciado, como que o Governador de Rocha vai fazer para segurar esse 1x0 no segundo tempo? Pois é, um jogo bem jogado, os dois times jogando bola, eles deixam a gente jogar, a gente deixa ele jogar. A tendência é continuar mesmo pegada, para tentar fazer mais um e jogar. Do jeito que a gente está jogando, para segurar o resultado, que nós estamos precisando muito desse resultado. O time está jogando diferente do primeiro jogo? Com certeza, nós fizemos umas mudanças que nós precisamos, que estávamos jogando muito parado na frente com três jogadores e não está dando certo. A gente achou melhor jogar sem um centroavante. Informou para o programa Raio X do Esporte e o blog Francisco Ferreira, Chiquinho Variedades e Edilar Móveis.